Pra te espiar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo o seu muro Pra te encontrar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo o seu mundo Eu faço o que quiser Eu faço o que quiser de brincadeira Carrocéu no céu, numa selva branca E no nascer de cada estrela novidade Que o teu mundo era meu mundo de saudade E por que não dizer posso derreter E moranguinho no copinho Espera de você E quanto mais sorvete quero o seu calor Quanto mais desejo amor Quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo amor É na pegada do Japão É pra atorar no paredão Daquele jeito Pra te espiar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo o seu muro Pra te encontrar Pra te encontrar Eu dou a volta no seu mundo Eu mudo o seu mundo Eu faço o que quiser Eu faço o que quiser de brincadeira Carrocéu no céu, numa selva branca E no nascer de cada estrela novidade Que o meu mundo era teu mundo de saudade E por que não dizer posso derreter E moranguinho no copinho esperando você E quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo amor Quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo amor E quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo amor Quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo amor Eu ia com a vinda cajura mil quatro anos Simora, meu Zé Pinheiro Alô, minha comunidade Gachoeira É pra atorar no paredão Ramos do gringo Simora, meu Zé Pinheiro Simora, 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 Simora